Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal o Pareceras Coisas. Hoje estamos aqui para mais um vídeo de opinião, mas antes de passarmos a opinião da minha Tita, já sabem o vídeo habitual, se for, se buscarem o canal, partilharem, porem like, comentarem, tudo isso é mesmo muito, muito importante para o meu canal continuar a crescer e chegar a mais pessoas. O vídeo de hoje foi o livro do Clube da Equatita do mês de outubro e estou-vos a falar de profundo como o mar de Jacqueline Michardt. Este foi um livro que eu comprei, se não estou em erro, este ano, porque ao final do ano passado, porque eu tinha comprado no ano passado, um livro que é o, como é que é, sem tempo de dizer adeus, que é então aqui a sequela deste livro. Eu na altura quando comprei não sabia e portanto depois aproveitei quando sou, então comprei este livro. E este livro fala aqui de um tema duro. Temos aqui uma família e que tem três filhos, dois rapazes e uma rapariga, a rapariga é mais nova e aqui um dia a mãe vai a um encontro de estudantes, eu acho que são colegas do liceu e levam os filhos com ela e leva também a uma, se não se for em erro, é uma prima do marido que está a estudar perto onde eles moram e que vive com eles e que ajuda. Faz ali um bocadinho de trabalho de babysitter e ela então leva a esta rapariga que é para, enquanto ela está no convívio com os colegas, a rapariga tomar conta dos filhos. O marido fica, fica na localidade onde eles moram e na precoce do trabalho. Quando está lá então num hotel e ainda logo, quando chega, encontra a melhor amiga, encontra mais colegas e ali naquela conversão, foi chamar assim, às tantas, ela percebe-se que o Ben, o filho do meio, o filho do meio, desapareceu e ninguém sabe, sabe dele. Ela tinha pedido ao irmão mais velho para não, para tomar conta do Ben, para não perder de olho, mas o Ben acaba por desaparecer. É chamada à polícia e, portanto, vamos ter aqui um caso de desaparecimento de uma criança e vamos acompanhar aqui um bocadinho, não só esta, ali as horas seguintes e os dias seguintes ao Ben ter desaparecido, como depois, aqui, passado alguns anos, estamos aqui acompanhando, tipo, existe este tempo, é isto que eu quero dizer, aqui o impacto que tem nesta família. E depois vamos ter aqui numa segunda parte, um certo dia, batem a porta, eles entretanto mudaram para outra localidade, também relativamente perto, mas não mudaram e batem à porta e é um rapaz que pergunta se quer que ele oferecer os trabalhos para cortar, um adolescente para cortar a relva. E a mãe, como é que ela se chama, a Beth, fica assim muito apreensiva, porque aquela cara é o Ben. A polícia tem feito algumas simulações, então, de crescimento e, numa dessas simulações, o Ben é igual àquele rapaz, ou muito idêntica a aquele rapaz. E, portanto, depois temos aqui uma segunda parte onde vamos tentar perceber se é ou não é e depois o que é que aconteceu. Eu confesso que o tema em si, além de perturbador, obviamente, eu não sou mãe, mas percebo que seja um dos maiores sustos, perder um filho, o filho ser reputado e, portanto, por esse lado, a história impacta. Eu confesso que, em termos de escrita, as coisas para mim não fluíram muito bem. Para já, eu não gostei muito das personagens, nomeadamente da Beth. Portanto, eu percebo que ela fica afetada com o desaparecimento do filho, percebo, mas o comportamento dela antes da criança desaparecer, doente desaparecer, também para mim não foi dos melhores, não era dos melhores e, portanto, não gostei muito desta personagem, nomeadamente do início e, portanto, criou-me aqui alguma dificuldade. Temos depois aqui o filho mais respeito, o Vincent, que eu consegui-me pôr na pele dele e consegui-me, consegui-me sentir e pentia por toda aquela confusão que ele sente e eu compreendo. E depois aqui, em termos de escrita, confesso que a escrita para mim também não me agradou totalmente. Houve aqui algumas coisas que me pareceram maçadoras e, às vezes, parecia que tinha-me salto, parecia que uma cena não colava com a outra. Eu não sei bem explicar, mas achei a escrita um bocadinho estranha, não foi uma escrita que me envolvesse na totalidade. É um tema duro, é, e por isso eu vou dar 4 estrelas, sim, mas aqui pela escrita eu pensei que era uma história que me fosse a relatar, que fosse aqui, que gira muito comigo e não. E muito por este tipo de escrita, que eu não consegui, que eu não consigo caracterizar muito bem, mas parece que, às vezes, essas coisas não me colavam, um bocadinho por aí, mas gostei, sim. Mas confesso-me que lá está, estava à espera que me emocionasse mais, que me mexesse mais. Continuo a ser que não gostei muito desta personagem da Beth. Eu vou então ficar por aqui. Digam-me se leram este livro, se não leram. Eu tive pena, mas mais ninguém se juntou ao grupo do Telegram, portanto não pude partilhar aqui opiniões com ninguém. E, portanto, não sei quem é que daí desse lado já tenha lido o livro, quem não tenha. Quem já leu, por favor digam, eu confesso que temos de escrita, subiu-me aqui um bocadinho. Eu vou então ficar por aqui, um grande, grande beijinho e até ao próximo vídeo.